Fala galera! Beleza? Eu sou aqui com mais um vídeo no canal, rapaziada, e hoje estamos aí com o top 5, galera, décima edição, conto com o like de vocês já, e vamos começar a brincadeira. E começando aí, rapaziada, com a quinta posição, ficou ali o dad kill na parada, dá uma marotagem na baleavolência ali, o cara plantou o bombe ali e saiu correndo igual um doido desesperado, acho que ele tinha roupa no varal e começou a chover e vazou, né? Plantou e vazou. Mas ali na marotagem, o dad kill foi ali no freezer e acabou defusando ali, fez um defuse ninja e ficou com a quinta posição de hoje. Parabéns, moleque, nós estamos juntos. Com a quarta posição de hoje aí, galera, ficou ali o Sir Quest aí na parada também, tá no mapinha Friboi, só que tá dia L9 na parada na marotagem e vamos ver o que vai rolar. Ela puxou a marmitinha ali, deu uma segurada, puxou a sua pistoleta, puxou a faquinha, puxou a L9 de novo e viu que o cara tava ali. Já no bombissite, o cara deu um pulo e ele já pegou o primeiro, meu irmão. Já pegou o primeiro, mandou a beribinha, mandou aquela linha de maroto pra ver se o cara era o cara, já pegou o segundo ali, meu irmão. O cara veio naquele navador, já pegou um dobo aqui na sequência, falou, peraí que eu vou pegar essa Cezé, que Cezé é dedão de gorila, é sucesso na parada, meu irmão. E nisso o cara fez o plant, mano, tá na van, tá na van, meu irmão, tá na van e é sucesso na parada, ele fragou a maldade, já deu um dedão de gorila ali, já deu um reload ali, mesmo com 40 baletinhas e foi no defuso e foi defusando, defusando na parada. E quando surge a ratinha branca ali, ele senta o dedão de gorila ali e, rapaz, que dedé! Ganhou de mim ali na parada, mas foi pro defuso ali, ainda mandou um oi de onço no bagulho, e nós estamos juntos aí, Sir Quest, parabéns aí, pela sua quarta posição, chegou a faltar fôlego no bagulho, e nós estamos juntos, moleque! E na terceira posição de hoje, a galera ficou aí, o Death Room na parada, olha o Rig, se liga no single, no primeiro não foi em cinco, ele deu uma dedadinha a mais, mas pegou, hein? Pegou um single ali na sequência, pegou dois singles ali na sequência, a primeira foi cinco, mas ele deu uma dedada a mais no meio na parada, então vamos ver que foi três cinco, o que vocês acham? Comenta aí, a primeira valeu ou não? Se liga só, ele dá certo, bom, acertou o primeiro tiro, aí deu um na sequência ali, e o outro, os dois ali, foi legítimo na parada, parabéns aí, Death Room, é nós, estamos juntos, moleque, bagaça muito nos singles aí no bagulho, é nós, estamos juntos! Com a segunda posição de hoje, a galera ficou com o Cinder aí, Rattro Snake na parada, se liga, ele tentou ali já duas vezes, dá aquela paradinha, dá aquele técnico maroto, e na terceira, olha o que ele faz, meu brói, olha o que ele faz na parada ali, ele tentou uma, beleza, deu aquela camaradinha da L9, tentou duas, nada, e aí ele fala, vou puxar minha G23 e olha o que ele faz, maluco, cê é louco, dá um single lindo, parabéns aí pela segunda posição de hoje, meu brói, Cinder! Em primeiríssimo lugar aí, rapaziada, ficou o miguxo CBR, vai vendo! Então vamos nessa, ali com a ACL11 5x3, já pegou o first kill ali, o cara moscou, meteu a careta ali e já levou uma baleta, então vamos que vamos! Aí o cara moscou lá atrás e já levou também, mano, o cara é sanguinário ali com a sua L11 na parada, e vamos que vamos, hein? Vamos que vamos! O cara moscou e já levou o outro ali, maluco! Já levou mais um ali no double kill na parada, na sequência já foi quatro para a conta dele! Mais um é esse do bagulho ali, meu irmão, parabéns aí, miguxo CBR, cê é doido mesmo, hein, vai! Cê é louco! Então parabéns aí pela sua cena, agora a gente vai estar divulgando o canal dele como de costume, então desce o like aí! Então é isso aí, rapaziada, estamos aqui no canal do nosso top 1 de hoje, do nosso top 5, que é o miguxo aí da parada, então bora lá, galera, ele tá com 8 inscritos aí, e vamos chegar pelo menos no mínimo 200 aí, galera, vamos dar uma força pro moleque aí que bagaçou demais no top 5 de hoje, beleza? Vou tá deixando o link do canal dele aí na descrição, vai ser o primeiro link da descrição e do canal dele, beleza? E pra você que ainda não enviou a sua cena, o top 5 vai tá na descrição também, o e-mail, pra você tá enviando o link do seu vídeo e o seu nick, naima! Galera, também eu queria tá deixando aí um canal recomendado pra vocês na descrição, que é do Azarado Vlogs aí, um brother meu que faz uns vlogs maneirão aí, bora lá se inscrever no canal dele também, conheça o canal dele, assistam, se gostarem, se inscrevam lá, beleza? Então é isso aí, parabéns ao miguxo aí da parada, essa BR que bagaça muito em outros vídeos aí de Combat Arms que vocês podem tá vendo e acompanhando também, beleza? Então é isso aí, deixa o like, eu vou ficando por aqui, não esqueça de tá ativando aí as notificações do sininho, é muito simples e muito fácil pra você aí que ainda não ativou, beleza? Então é tipo pra tá recebendo os próximos vídeos, eu vou ficando por aqui, aquele abraço e fui! Tchau, 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 tchau!